Gente, ao vivo, imagens chocantes pra vocês. Essa cadelinha, eu estou procurando resgatar ela faz uns três meses. A cadelinha estava com TVT estágio inicial. Hoje nós estamos em estado calamitoso, gente. Ela é muito sofrida. Então, ela estava abandonada na região do Soturno, na localidade do Soturno. E escondida numa casa abandonada. E ela saía pré-comer. Eu tenho vídeos e mais vídeos dessa cadelinha tentando resgate dela e não consegui. Hoje, com a ajuda aí do pessoal, amigo meu aí, a gente conseguiu. Olha aqui, gente. Isso daqui é a vagina dela, gente. Isso daqui é a vagina dela. Ou era a vagina dela. Isso daqui chama-se TVT, tumor venério transmissível. Ela precisa fazer sessões de quimioterapia no mínimo de quatro. Cada sessão é R$100, gente. Quem pode ser a madrinha dessa anjinha, gente? Ela já está sofrendo há cerca de uns três meses. Olha a situação como está. Deu sorte de não ter dado uma bicheira. Está difícil até de pôr a mão nisso daqui. Eu estou sem luvas. Olha, gente. A situação aqui. Olha a situação. Eu estou fazendo ao vivo. Porque assim as pessoas veem como é que é. Então, eu estou fazendo ao vivo aqui pelo Facebook para vocês terem uma noção. Olha. Olha a situação. Vamos ver. Vamos tentar levantar aqui? Vamos. Não vai zangar não, né? Olha aqui. Olha, olha, olha. Olha. Levantando para vocês verem. Olha a situação que esse anjo está, gente. Olha a situação de sofrimento. Pensa no sofrimento. Porque esse bicho está aí há tanto tempo precisando de ajuda. E, gente, o tratamento, em vista do que estamos vendo aqui, não é tão caro, gente. Cerca de R$ 400,00, gente. R$ 400,00 não é tanto dinheiro assim, gente, para aliviar o sofrimento desse anjo aí nessa situação, gente. Muitas pessoas matam, outros mandam para o centro de zoonose para matar. Mas existe tratamento e existe cura para isso, gente. São sessões de quimioterapia aqui na minha cidade. Eles cobram R$ 100,00 cada sessão. Era, né? Não sei. Tem muito tempo que eu não faço. E é usado o vinho Cristina para esse tratamento. Então, gente, por favor, quem puder ajudar, não vou pedir para doar o vinho Cristina. Talvez, não sei se tem na minha cidade, mas chegaria, demoraria a chegar. Se eu conseguir ajuda hoje, amanhã cedo, ela estará fazendo as sessões. Se eu conseguir hoje. Se eu não conseguir, ela vai sofrer até eu conseguir aí uma ajudinha para esse pobre anjo. Quem pode ajudar, gente? Quem pode ajudar esse anjo? Tem cerca de três meses que eu estou tentando pegar. Eu podia ter feito um vídeo, aquele vídeo campanha que eu sempre faço, antes de resgatar e pedir ajuda. Talvez eu já tivesse feito uma campanha, a vaquinha conseguiu dinheiro. Só que é o seguinte, eu não tinha certeza que eu conseguiria resgatar viva, né? Antes que acontecesse algo pior. Então, eu optei por esperar o resgate. Só que aí, esse resgate demorou pra caramba e o estado se agravou. Olha a situação aí, gente. Então, quem puder ajudar a fazer essa cadelinha, a fazer a sessão de quimioterapia, ela já está aqui. Ela já está resgatada. Ela está aqui na gaiola, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês que eu estou com a luzinha aqui lá de fora. Não tem luz? Ó, ela está aqui, ó. Já foi resgatada, tá? E ela já está aqui, só aguardando o tratamento, tá, gente? Só está aguardando ajuda. Só isso. Entendeu? Ela pode ficar aqui um dia, um mês. Ela não vai durar muito tempo um mês, não, tá? Não dura, não. Nessas condições aí, não dura. Porque esse daí causa infecção, anemia e acaba matando o bichinho, né? Olha como ela é medrosa, ela é desconfiada, né, meu filho? Vamos conquistar essa confiança, né, meu filho? Para ela saber que existe gente boa. Só conheceu o lado ruim da humanidade até agora, né, meu filho? A partir do momento que eles viram que ela estava doente, rua, não é? Então, também é importante que as pessoas saibam que ao tirar um bichinho com essa doença, que é uma doença altamente transmissível, você resgatar, você está fazendo um grande favor a toda a sociedade também, porque esse tumor é transmissível ao lamber, ao ter contatos sexuais, os cães se contaminam, porque dá TVT em cães machos também, chegam a perder o pênis. Então, gente, por favor, eu preciso de ajudinha. Eu estou sem nenhum centavo, porque eu tive que fazer mudança e eu fiquei sem nenhum centavo. Inclusive, estou até sem ração hoje, a ração acabou agora. Eu fui tentar conseguir umas pelancas para dar para os cachorros comerem. Foi quando eu resgatei essa lindinha aí. Então, se vocês puderem ajudar essa lindinha, a imagem é forte, a imagem é feia. Mas eu peço que você, que não puder ajudar financeiramente, que compartilhe. Esse não é post de resgate, não é post de adoção. É um post apenas de ajuda financeira, é pedido de ajuda financeira para pagar o tratamento dela, as sessões de quimioterapia delas. Quem puder ajudar, se dá faixa, era R$ 100,00, atualmente eu não sei mais, eu teria que me informar. Era R$ 100,00 a sessão com o Vincristina. Também eu não sei se o veterinário tem esse Vincristina, se a gente vai ter que pedir, vai ter que esperar também não. Mas, se eu conseguir uma ajuda hoje, amanhã a gente já fará a primeira sessão e é um alívio para ela. Gente, isso daqui ele reduz, eu não sei, nesse estágio que está aqui. Olha o que temos aí, olha de perto aí, olha a situação. O negócio está bonito não, tá? Tadinha. Olha o rostinho, olha o olhinho, olha o olhinho dela, olha. Deixa eu ver que ela pede assim, me ajuda, gente. Eu estou sofrendo, gente. Me ajuda, olha a situação. Né, meu filho? Enfim, eu estava comendo lixo na rua, né? Aqui ela já está abrigada do sol, da chuva, né? Tem a ração, que não é da melhor qualidade, tem a água, que é meio turva assim, porque aqui é água de poço artesiano. Mas, ela está abrigada, vai ter a cobertinha para dormir, né, meu filho? Mas, sem o tratamento, ela não vai poder sobreviver, ok? Então, peço por favor, quem aí não pode ajudar, ou quem pode ajudar, compartilha, para a gente conseguir aí os 400 reais do tratamento dessa anjinha. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.